Salveções pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com Drill Deal novamente Olha o Tycoon, que seria o jogo de Tycoon onde você controla uma plataforma petrolífera Esse jogo eu já trouxe, eu acho que há mais de um ano no canal Ele era a versão gratuita, tá? Era alguma coisa boreal, então quem quiser ir no canal só ver Ah, só procurar Drill Deal, Fox Made, enfim É o jogo fornecedor pelos desenvolvedores Muito obrigado pelo jogo, lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch da Trovo Link está na descrição, quem quiser nos ajudar, clube de membros do canal aí Também link está na descrição, então vamos lá, está em português Ah, Fox, você gostou desse jogo? Então Na época que eu joguei, eu fiquei meio assim, né? Mas vamos lá, vai que é legal Tá vendo isso aqui, ó? Três estrelas, expanda sua plataforma, mate piratas, organize expedições Eu não gosto muito de Tycoon Quando eu falo eu não gosto É mais ou menos assim, eu não sou muito de jogar Tycoon Porque ele não permite, geralmente o Tycoon ele não te dá uma liberdade Ele fala assim, olha, nessa fase você faz isso Ah, beleza, agora você pode continuar Mas tem, pra você seguir na campanha, você tem que ir pra uma outra fase E fazer outra coisa tudo de novo Eu acho isso meio chato, mas tudo bem Bem-vindo ao negócio de perfuração Use o mouse, baralí barará, baralí barará, pronto Ok Botão do menu Botão, abre o menu O botão Legal Que botão é? Bem-vindo ao tutorial Você pode passar o jogo Você pode pausar o jogo Usando o quê? Ah, ele está falando para eu clicar no botão Ou até no espaço Para desacelerar e acelerar o tempo É, mas eu não posso fazer isso agora, né? O tutorial é difícil Você já tem uma furadeira no centro da sua plataforma A broca é usada para estrair petróleo e gás do fundo do oceano Para ganhar petróleo bruto você precisa refinar em uma refinaria Ok Então vamos lá Vamos construir uma refinaria básica Nós temos os blocos de construção Ingredientes alimentares Refeição pobre Água Medicamentos Gás Óleo Crulo Lubrificante Aqui nós precisamos de 15 de dinheiro E 80 blocos de construção Nós temos 20 mil de dinheiro Ok Vamos girar o edifício Botão direito no mouse Gira E vamos construir Ele não é um jogo ruim não, tá? É que É, sei lá Na época eu também achei meio zoadinho Mas vamos ver Por isso que eu estou trazendo de novo Não só porque eu ganhei a chave Mas ele realmente parece Ele pode estar diferente, né? Tutorial Atribuição de funcionários Ok A maioria das construções precisa de trabalhadores Eu não li o que Eu não li câmera e recurso Porque eu não precisava, tá gente? Agora vamos lá Precisa de trabalhadores Tem aqui o edifício E vamos colocar aqui no turno do dia Né? Nesse aqui, ó Esse painel mostra todos os seus funcionários Como você pode ver John Dwayne já trabalha na perfuração Que é ele aqui, tá? A atribuição de funcionários Os trabalhadores já são classificados Por habilidade usada no edifício selecionado Funcionários mais qualificados Trabalham com mais rapidez Diminuindo o tempo de produção Atribuição de funcionários Agora atribua Clint Westwood Isso aqui com certeza é uma referência Ao edifício clicando em seu nome Ah, mas por que o Clint Westwood? Westwood Por quê? Porque na refinaria ele tem aqui, ó Produção de refinaria Habilidade usada Usina química avançada Unidade de destilação extrativa Refinaria de petróleo pesado Tá vendo que ele tem três estrelas Significa que ele Seria o melhor para trabalhar aqui Na refinaria O John Dwayne nós não vamos colocar Porque ele já está trabalhando na broca Ele tem três estrelas Ou seja, a condição de produção de tal Estrutura Ela é proporcional A habilidade da pessoa que está Trabalhando na mesma Então, esse aqui, por exemplo Nós vamos colocar no turno de dia Pronto, cliquei em mais E ele está aqui Como você pode ver Clint Westwood está trabalhando Produzindo gasolina e óleo Combustível a partir do petróleo bruto A eficácia geral dos funcionários Com base em suas habilidades Afeta a velocidade de produção Que é o padrão, né? Atribuição de funcionários A maioria dos edifícios de produção Pode alterar o modo de produção Especialmente após uma atualização Isso permite a produção De diferentes recursos Ou diferentes proporções Ao mesmo edifício Então, Production Mode Tá Que está aqui Alterar o modo de produção No momento Ele está pegando 50 de óleo cru Entrada Bem pequenininha aqui E produzindo 20 de gás 20 de óleo combustível E 5 de óleo pesado A cada 18 segundos E se nós mudarmos? Alterar o modo de produção Ele não tem A atribuição de funcionário Todos os edifícios Podem funcionar dia e noite Mas seus trabalhadores não Para atingir a produtividade máxima Você precisa adicionar Outro funcionário Para trabalhar durante o turno da noite É, porque eu imagino Que numa plataforma de petróleo Que fica basicamente No meio do oceano Você não vai ficar Voltando pra casa Então quando a gente Fala uma plataforma de petróleo É o lugar onde você Vai viver Basicamente E lógico Tem o heliporto E outras coisas Então o turno da noite Roger Namoré Só que assim O Roger Ele Ele tem refinamento Basicamente E ele não está trabalhando Em lugar nenhum Então ele vai trabalhar No turno da noite Pronto Nível de plataforma Para desbloquear Algumas tecnologias E novos Até o momento Não mudou nada Pelo que eu me lembro Para desbloquear Algumas tecnologias E novos edifícios Você precisa aumentar O nível da sua Plataforma de petróleo Para nivelar A plataforma de petróleo Você precisa construir Novos edifícios Para nivelar Para nivelar Que se diz Ah, para passar de nível Entendi Eu não posso pausar não Eu não posso pausar Nível de plataforma Você tem espaço limitado Para armazenar recursos Para aumentar a quantidade E precisa de armazéns Então vamos lá Construa um recipiente de comida Então recipiente de comida Construa um refrigerador Nos ladrilhos indicados Os containers aumentam Capacidade total De recursos correspondentes Então vamos lá Nós temos de comida Refeição pobre De 20 a 25 Parabéns Sua plataforma de petróleo Nível 2 de reputação Obrigado Ingredientes alimentares E refeições São armazenados No mesmo recipiente Então o espaço De refeições Também aumentou No caso Foi de 25 para 50 Pesa Seu nível atual De plataforma É 2 Na dica Você pode ver Quantos pontos precisa Para avançar Para o próximo nível 40 pontos Próximo nível Em 800 pontos Ao subir de nível Na sua plataforma Você também ganha reputação Uma alta reputação Aumenta seus ganhos Através do aumento De preços de venda Dos seus produtos Isso aqui é como Se fosse basicamente Uma empresa privada Não seria do governo Não seria do governo Estatal Não tem que dar lucro A não ser que volte Para os cofres públicos Mas aí você tem que Estar em uma questão Pública Não vale a pena entrar nisso Nível da plataforma Nível da plataforma Beijo espaço De armazenamento De ingredientes alimentares Aumentou Aqui Aqui está Refeição pobre Tá Alguns edifícios Adiacentes A outro edifício Podem lhe dar Lhes bônus Enquanto outros Emitem ruído Que pode ser negativo Para os outros edifícios Como o quadro De funcionários É claro Ok Então vamos lá Onde está É O que você quer Consumir Consumir o segundo Refrigerador Dos alírios indicados Um ao lado do outro É Ele vai ter Ele terá um bônus Nossa Tem muita coisa Qual é o bônus Ah Ao invés de ganhar 75 Ele ganhou mais 10 Hum Entendi Entendi Dorei o bônus Capacidade Por exemplo Alguns edifícios Construídos Adjacentes A outros edifícios Específicos Recebem um bônus Por exemplo Em capacidade Ou produtividade É Interessante Recipientes do mesmo tipo Construídos lado a lado Recebem bônus de capacidade É Tá aqui HP Dá pra ser atacado É bom Existem diferentes tipos De bônus Ah Tá aqui Na verdade Esse aqui é o bônus Bônus de capacidade 20% E você descobrirá Ao jogar A maioria das construções De produção Receberá um bônus De desempenho Se o container De seus recursos For construído Próximo a eles Por exemplo Se você construir Uma cozinha Ao lado De um desses refrigeradores A cozinha Produziria mais refeições É Aí a otimização De colocação De estruturas O exemplo O exemplo de outro edifício Que dá bônus Aos vizinhos É o gerador elétrico Ao colocar os geradores Próximos um ao outro Você aumenta a produção De eletricidade Na plataforma Conectores e cubos Podem ser usados Para obter o efeito bônus Quando os edifícios São construídos Distantes uns dos outros Mesmo em plataformas Diferentes Eles fazem com que O bônus Seja repassado Como se os seus Estivis Ah tá Isso é padrão Os edifícios adjacentes Podem ter impacto negativo Beleza Tipo o cara No dormitório E uma estrutura Que faz barulho Faixa de rei demitido Pode ser verificada Passando por sono Mas apropriada No painel de construção Ah Aqui você tem Uma receita geral Todos os seus dias Você deve pagar O salário Aos seus trabalhadores E Aos seus trabalhadores Recebem dinheiro Dos seus contratantes Agora você tem Uma renda negativa Vamos consertar Menos 15 ao dia Vamos em contratos Ah Balanço Menos 13 Produção 655 Demando na produção 658 Aqui Ah Para ganhar dinheiro rápido Você sempre pode fazer Um acordo rápido Esses negócios rápido Mudam todos os dias Ao amanhecer Agora vem do ponto De petróleo bruto Usando acordo rápido Hum Quanto nós temos De petróleo bruto Que é o cru né Fechar negócio Quer vender 10 por 10 Sim Tá bom Ah Vendi por 10 Só por 10 de ouro Os contratos São a principal fonte de dinheiro Assinar o contrato Significa que Todas as manhãs Do avião de transporte Virá E levará Tanto os recursos Quanto os contratos Foram assinados Em troca Você receberá dinheiro Ok É Eu vou diminuir Aqui Apesar que Eu não sei Quanto eu estou Produzindo por dia Balanço 24 Produção 645 Por dia Ah Então vou aumentar Para 300 Aqui Tá bom Ah Tenho certeza Que quer vender Por Não Cada um É 19,4 Então meu amigo Se você está pegando Total aqui Você teria que me dar O total também No valor Mas tudo bem Agora é positivo Tá Mais 6500 Por dia Conforme sua plataforma Petrolífera Cresce Você precisará De novos contratos Para novos produtos Painel de clientes Ah Tutorial clientes Agora você tem Opção de adquirir Contratos rápidos E contratos longos Após a compra O novo contrato longos Estará imediatamente Disponível No painel de contrato Discutido anteriormente No entanto Vai ser uma reserva De T3 Elaborado Todos os dias Tá Clientes Para comprar No novo contrato longos Clique no botão Indicado Xunguilai Rio Cargo A safe key trade Ecos Water holding Desbloqueia o contrato Com Xunguilai Para produtos Combustível sólido Ok Implementado Tutorial funcionário É É É Bom Isso aqui é o tutorial Ah mas Fox É melhor pular o tutorial Cara Nesse Nesse quesito Não Porque a gente sabe Que você vai ter que Produzir água Meda Energia Mas assim Ainda tem pequenas Coisas Que nem dos contratos Que você precisa saber É chato É Mas você precisa Conhecer Tá Na janela Do funcionário Você pode encontrar Todas as informações Ok Cada trabalhador Precisa dormir Comer e se divertir Fique de olho No descanso Alimentar E isso é verdade Tá gente Imagina o seguinte Imagina que você Trabalha no meio Do oceano No meio Do oceano E E você Simplesmente Dorme e trabalha Dorme e trabalha Então essa diversão Ou vulgo Lazer Ela é necessária Senão a pessoa Fica louca Fica louca Entendeu Na alimentação E na alegria De seus funcionários Negligenciar Suas necessidades Pode ter consequências Desagradáveis Alguns podem dormir Durante os turnos Outros podem Perder de missão E a falta de comida Pode levar a morte De fome Aí eu também Já acho meio Na vida real É meio complicado Mas A gente não sabe O que acontece Em plataformas petrolíferas Até porque Tá no meio do mar Mas enfim Ofereça seus funcionários Um lugar para dormir Então vamos lá Quartos básicos De funcionário Eu vou construir Aqui Longe da Refinaria Aliás Eu posso mover Essa refinaria Abra seu painel De aposentos Recém-construídos Clicando nele Um dos seus funcionários Está dormindo Recuperando seu atributo De descanso É Tem descanso Comida E ali Energia Olhe para o seu funcionário E ele está com fome Vamos construir agora A cozinha Buffet Local dos funcionários Vão para comer Construa o buffet Para os seus funcionários Bom Lembrando que Se construir perto Dos armazéns De comida Ele recebe um bônus Não sei por que Você está andando sozinho Mas tudo bem Cadê o bônus? O buffet restaura Os atributos alimentares De seus funcionários Eita Desde que acha Alimentos disponíveis Seu suprimento De comida está baixo Para cozinhar mais alimentos Com ingredientes Você precisa de uma cozinha Faltam refeições Para alimentar Peça ingredientes Adicionais Para fazer mais refeições Ok Visualiza o status Blocos de cozinhar E alimentos alimentares Esse painel Permite que você solicite Recursos adicionais A serem entregues Em sua plataforma Pelo meio de transporte Selecionado Ok Aqui você pode ver A capacidade máxima Você não pode pedir Tudo o que você quiser É claro E O custo Que é o aluguel Recursos de pedidos Quanto tempo demora Ok Usando o controle Deslizante Com Ingredientes alimentares Nós temos um limite De 340 Tá Então eu vou Por isso aqui Ok Alimentar Assisado Entre 10 e 80 Coloca aqui Ah, certo Tem que ser Ok Uhum Indico o preço total Ok Confirmar Pronto E gastamos mais mil Perfeito Estamos gastando muito dinheiro Porque estamos construindo Tá Deu seus funcionários Um lugar para cozinhar Cozinha pequena Na verdade A cozinha Que tem Que tem O bônus Construa um gerador Para fornecer mais energia A nossa energia Ela está aqui Poder 140 De 190 Gerador de gás Pequeno Vou construir perto Da refinaria Pronto Foi uma boa Mas tudo bem Agora você tem Poder o suficiente Não é poder É força Mas tudo bem Ah O nosso cargueiro Chegando Vamos exercer Alguma animação Para fazer refeições Na cozinha São necessários Ingredientes E água limpa Para refeições Vamos construir Um purificador De água É Filhão É É sobrevivência Agora você precisa De um cozinheiro Para a cozinha Ok Então vamos Opa Agora você precisa Ah não É Precisamos contratar um Então vamos ver Aqui Cozinha Que anos lives Salário 5 Eles foram Edifícios de cozinha Ó Bônus Eficácia Excepcional 20% Aham Entrada Água pura Isso aqui No resultado Refeição pobre A noite está chegando Trabalhadores Do turno de junho Estão saindo dos edifícios E vão dormir O turno da noite Está começando a funcionar Ah que bonitinho Olhe para o seu funcionário Ele não está muito feliz Felicidade Vamos lá Cinema pequeno Tá Aqui é porção jogo Tá gente Censore um cinema Recém construído Se o funcionário Ainda não estiver lá dentro Espere por ele Gente isso Mas ele está na refinaria Mas por que Ele está na refinaria Que isso Ele está com o chapéu De palhaço Mas ele precisa descansar No turno de dia Ele trabalha na refinaria A noite E no cinema Restaura a felicidade Dos funcionários Com o tempo O estado técnico De alguns edifícios Deteriora-se Se cair muito O que chegou aqui? Ah Ah Se cair muito Ó Ganhamos Eles quebram E param de produzir Foi o que aconteceu Com o limpador de água Isso que eu acabei De construir Você precisa de uma oficina Então vamos lá Aqui uma oficina Mano atenção Agora está feio Assim A plataforma Eu creio que ela Você poderá expandir Ou ela virá Um pouco maior que isso Seleciona uma oficina Recém-construída Ok Torno da noite O que é o John Dwayne? Vai trabalhar na oficina Mas ele já Então é que ele já está Alocado né O funcionário da oficina Começará a reparar De forma independente Independente Edifícios Em más condições técnicas Do seu lag Ok Ataque dos piratas Ah não Um navio pirata Sem intenções amigáveis Apareceu Eu não duvido Que isso possa acontecer Ele atirou no seu gerador Os edifícios Além de estado técnico Também possuem pontos de vida Quando cai para menos de 10 Começam a queimar E quando chegam a zero São destruídos Felizmente A equipe da oficina Também repara danos aos edifícios Claro Para se defender Contra ataques de piratas Você deve construir uma arma de defesa Agora também é jogo Eu não acredito Que a plataforma petrolífera Tenha torretas Parece que tudo bem Mas olha Pode ser que tenha Pode ser que tenha Realmente pode ser que tenha Ative o modo de tiro Destrua o barco pirata Toma Ué, cadê? Ah, eu tenho que atirar Bum Ué É que não pegou No range, né? Ih, afundou Ah, que legal Cometemos homicídio No meio do barco E ninguém Tem nada a ver com isso Aí, viu? É, pronto Aí Árvore de tecnologias Ah, produção básica de óleo Essa é uma árvore tecnológica Que você pode desenvolver Novas tecnologias Blá, 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 blá Isso aí vocês já sabem Capacitores melhores Estão básicas Destrava a luz da química Pequena De o recipiente De lubrificantes Permitindo a produção E armazenamento De lubrificantes Tá É que assim O óleo Bruto Ele não vira plástico Tá Uma das coisas Muito legais De você jogar Factório É que tem uma Ele te mostra Uma mecânica Muito legal De óleo Assim Tem muito jogo Que te ensina Muita coisa Sobre a vida Tá Não o GTA Vai por aí Uma base Nunca matando Todo mundo Mas também Ele te mostra Como são as coisas No mundo mais underworld Mas por exemplo Você pega o óleo bruto E esse óleo Você refina Por exemplo No óleo leve No óleo pesado O óleo pesado Ele é como se fosse Um dejeto Se eu não me engano Ele é usado Para construir estradas Porque é um óleo Que você não tem utilidade O óleo leve Entre aspas O filtrado Eu posso estar falando besteira Alguém me corrige Ou o carazã Que é engenheiro Mas enfim O óleo leve Você produz plástico Você produz até roupa Com ele Não sei por que Como Mas beleza Então você tem vários Produtos derivados Do óleo Inclusive o combustível Tá Então o óleo Ele é muito importante Porque ele basicamente Vira tudo Quando o pessoal fala assim Ah vamos parar De usar o petróleo Porque o petróleo Ele é combustível fóssil Nós Nunca Vamos parar De usar o petróleo Nós podemos Parar de usar o petróleo Queimando Para a energia Porque quando você Queima o petróleo Para a energia Você não está Utilizando ele Você está utilizando ele Você está utilizando ele De uma forma ineficiente Porque ele poderia estar Sendo reservado Para criar produtos E não simplesmente Para desperdiçarem Funções energéticas Entendeu? Mas ele tem Muita coisa Muito legal Isso Na verdade Eu sei Eu tenho que continuar Mas se você parar Para pensar bem Pega o seu celular O seu celular Ele é plástico Metal Vidro Componentes Ele é ouro Ele é níquel Ele é paládio Ele é um monte De elementos E se você pensar Nós estamos em um planeta Onde teoricamente Ele tem todos Todos os elementos É o planeta Que estava no lugar certo Na hora certa Que deu todas as cadeias Evolutivas Para a gente chegar Aonde nós estamos E ainda fornece Uma evolução Para a nossa civilização Para continuar Sempre crescendo Inclusive Para ir para outros planetas Eu não sou uma pessoa religiosa Mas você tem que ter bilhares 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 De chances Para isso tudo acontecer Eu não creio Que isso seja aleatório Apesar que o aleatório Sempre existe Principalmente bilhões de anos Se uma coisa pode acontecer Ela vai acontecer Não importa Contanto que seja Dado um determinado tempo Ela sempre vai ocorrer Em outras dimensões Enfim É uma coisa muito assim Mas se você pensar Nós temos todos os elementos Que nós precisamos Para nos mantermos E para evoluir Em um planeta Manutenção Vamos lá Na guia de manutenção Árvore tecnológica A guia de árvore tecnológica Contém tecnologias Que afetam o transporte Defesas e Aham Tá Ok Clique no cuidados Com funcionário Cinema básico Forno de convecção Quarto simples Aconchegantes Confortáveis do choro Cinema duplo estéreo Academia Tecnicamente experiente Chamada para assistente Contratação rápida Funcionário graduado Exploração Engenheiro Engenheiro de gestão Aham Expedições E Cris Bom dia Seja bem vindo Uma das maneiras Mais interessantes De obter recursos No jogo É por meio de expedições Abro o menu de edifícios Vamos construir Uma estrutura De Cadê Você precisa De um estaleiro De expedição Para organizar expedições Legal Eu estou procurando Estaleiro E você não está Ah nossa Tá lá Olha só Você precisa De um estaleiro De expedição Para... Tá Mas Ah sim Eu tenho que virar Botão no mouse Agora clique no estaleiro Atribuição Mas de novo Atribuição Mas é É porque ele não está Dando todos os funcionários Mas você não vai ficar Alternando funcionários Ilha Pequena Rocha Nós observadores Avistaram uma ilha Explorada Perto da nossa Plataforma de petróleo Organize uma expedição Para melhor explorar a ilha É pessoal Deixem nos comentários Feedback Vocês acham Talvez a gente possa Começar a série Não sei Depende muito Do feedback de vocês Tá Então vamos lá E lembrando que estamos lá Todos os dias Na Twitch Fox Vem da Trofe Também links na descrição Incluindo os canais Aí por 3 3 reais ao mês Tá Esse painel mostra Cada expedição Que você desbloqueou Concluir algumas expedições Para mim Custo O que é isso aqui Gás Nós temos 340 de gás Custa 1 Vamos Comida Água Uma pessoa E isso é Cada expedição Exige um grande pagamento Geralmente o combustível Do barco 1 Para que a expedição Comece é necessário Que haja trabalhadores Ali tem 1 Aqui está a lista De todos os estaleiros Aqui você pode ver Os funcionários Explorador Aqui você pode ver Quanto tempo Ele levará para a expedição Há 8 Dias Ou 8 bolinhas Azuis Entendi Se todos os requisitos Foram atendidos Você pode iniciar a expedição Após um certo tempo Os exploradores Retornarão automaticamente Então vamos Eita pergunta Agora vamos Produzir lubrificantes Construir uma fábrica De produtos químicos Em seguida Contrate Atribua funcionários Já voltou? Ok O tutorial termina Quando você produzir 20 lubrificantes Ah tá Agora já está livre Basicamente Então Oficina Lubrificantes Cadê? Cinema pequeno Quarto buffet Se eu não me engano Nós temos Que liberar Através das pesquisas Então vamos lá Cadê as pesquisas Árvore de clientes Pedidos Contratos Primeiro vamos ver aqui Endeses alimentares Refeições pobres Precisamos de mais funcionários Então Vamos lá Turno da noite Eficaz Para de Ah é o que? Nossa Precisamos de um cinema pequeno Certo Vamos produzir Você não está falando O que eu tenho que fazer? Então beleza Um cinema pequeno Quem que poderia aqui Cuidar de cinema? É aqui Entretenimento Ah Então Luke Johansson Técnico de dia Cadê? Luke Johansson Ok Agora Você Turno de dia É na Refinaria básica Vamos contratar Outro Refinaria É basicamente Você Bradley Iron Então Você Vem pra cá Bradley Temos que Nosso dinheiro Agora Nós vamos Construir Os armazenamentos Mas primeiro Eu creio Que nós devemos Fazer As pesquisas É Eu estou querendo Clicar na árvore Na árvore tecnológica Mas você não me deixa Aqui são os ruídos Ótimo E já estamos Trabalhando Cadê os armazenamentos? Oficina Não Quero armazenamentos Refinaria Usina Ah Tá ali Usina Refinaria De bloco Junção Comida Óleo Cru Que é o que nós precisamos Aqui Nós só temos 500 Por isso que eu não vendi tanto Então Eu vou deixar você aqui Poder 240 Precisamos construir Mais força Aqui é muito pequeno Mas tudo bem Isso aí vai aumentando Gazetileno Propileno Refinaria Btx Dissolvente Plástico Benzeno Combustível de jato Isoctileno Metano Ácido sulfúrico É muito É muito derivado De petróleo Muito derivado De petróleo Girador de gás Pequeno Ótimo Então agora 300 E precisamos Produzir os lubrificantes Método de produção Não tem Ele não produz aqui Mas ele está Produzindo óleo pesado Ah Tem aqui 300 Ah tem aqui Gasolina Óleo combustível É que assim Teoricamente Precisamos Construir Os armazenamentos Só que Se você Construir Os armazenamentos Você basicamente Não tem Você não vai ter espaço Não vai ter espaço É recipiente De olhos Ele tem atualização Ele tem atualização Sim Eu posso Dá licença aqui Por favor Obrigado Eu posso Alternar isso aqui Remova Usina química Usina química avançada Usina química avançada Não Espera aí Produção química Habilidade usada em Usina química É que assim Ele fala Produção química Habilidade usada em Usina química Unidade de hidro 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 Craqueamento É complicado É complicado Porque ele põe uma divisão Uma quebra de linha Que não é muito legal Tá Mas vamos lá Vamos contratar uma pessoa Produção química Vamos contratar Bradley Iron Aí vem pra cá Colocar Turno de dia E pronto A partir do momento Que ele produzir 20 De lubrificantes Já era E já está produzindo Aqui quer dizer Que nós não temos Quarto de funcionários Do cliente Tá Então quarto básico De funcionários Como não tem espaço Vai em qualquer lugar Pronto Retorna ao menu principal Nada mais justo Que nós tentarmos Destrua minas E atualize a plataforma Mar do Norte Dereci o novo investimento Da nossa empresa É uma plataforma De um mar florescente Cheio de algas Expedição Aham Próximo Objetivo principal Construir plataforma Contratar 15 funcionários Construa mais edifícios Para levar Na sua plataforma Para contratar Construa armas de defesa Papapi Papapapá Para destruir Todas as minas É Eu quero ver Quando que nós vamos Poder atualizar A Atualizar As coisas aqui Mas vamos lá Eficácia A turma de dia Não tem trabalhadores Ou porque ainda Ainda está chegando É isso? Mas nós temos Trabalhadores aqui Ah não Nós temos que contratar Bom Então vamos contratar ele Para a broca Certo É Primeiro de tudo Nós temos quanto? 4.500 ao dia? Ah tá Vamos fazer então Uma refinaria básica Pena que o lugar de construção É muito ruim É muito ruim Tanto faz aqui Assim É É quadrado Tem muito o que fazer Quartos básicos A gente deixa aqui O buffet A gente deixa A questão é o dinheiro Preciso ficar esperto nisso O buffet precisa Parabéns A cozinha pequena Ok Armazém Eu não sei se a gente vai poder Construir tudo logo de cara Tá Esse pente de comida Ok Ok Não tem mais nada Cozinha pequena Não tem mais nada Isso aqui não tem mais nada Por que? Nossa árvore tecnológica Produção básica da plataforma Comprar Produção de óleo Destrava a usina química Para fazer lubrificantes Espera um pouco Capacitores melhores A potência de energia disponível Beleza Deixa eles construírem isso aqui E vamos lá Céculação nível 2 Ok Cadê os nossos contratos? Ah Perfuração não Nós temos agora Que contratar os funcionários A expedição ainda não A cozinha pequena Vamos ver Logan Edwards Vamos fazer isso devagar Fica melhor Tá Nós não temos energia agora A refinaria básica Precisamos de alguém Que refine É Seria o Timothy Parker E por que que você está Em amarelo? Então Cadê o Timothy? Tá aqui Ah Energia Gás pequeno Custa 300 Temos 1.900 É Vamos lá E precisamos de mais um Plataforma alcançou o nível 3 Ok É Eu não sei por que ele fica andando Sozinho com a câmera Isso aqui O que é isso aqui O que que isso aqui quer dizer? Você precisa de água? Não O que que isso aqui quer dizer? Esse símbolo aqui Aqui Falta recursos para produção Tipo o que? Que nós temos basicamente Ah não Falta óleo É Eu estou começando a fazer agora Né filho Começando a fazer agora Estamos produzindo Eficaça 225% ao dia Aí vai produzir E ótimo Não podemos comprar o armazenamento Vamos nos contratos Contratos 200 Nós não temos 200 de gás Nós não temos E 200 de petróleo Fruto Nós também não temos Ah Trans Doi o normal way É Aqui seria unidade por dia Né É Por dia aqui Ele vai produzir Eu acho que nós temos Cadê? O income está em 645 por dia Demanda de produção por dia 408 Ah Balanço 237 por dia Tá Então vamos definir Um contrato aqui Que mais ou menos Usa 100 Tá Aí a gente fecha Negócio E o gás Nós temos Um balanço De 132 por dia Então vamos Com 80 Ótimo E aqui Infelizmente Nós não podemos Vender nada Porque nós não temos Esses recursos Aqui ele precisa De uma expedição Mas assim É besteira Quarto de funcionários Nós temos Precisamos pedir Recursos Apesar que ainda não Só materiais de construção Mesmo Já estamos refinando Quando lotar aqui Nós compramos o armazenamento Assim Não é Não é difícil Tá Ele realmente Não é difícil Turno da noite Claro que A noite Nós precisamos De funcionários Mas É meio complicado Nós Nós Colocarmos funcionários Agora A noite Tá Eu creio também Que todos eles Estejam Bom Falta um cineminha Falta um cineminha É verdade É turno da noite Ninguém vai trabalhar Aí estamos Perdendo eficiência É estamos Oitenta Um Hum É deixamos De entregar Um pouco de óleo Eu posso adequar Aqui a produção Alternar o modo de produção É eu quero Mais combustível Bruto Né É porque Eu acho que Nós não tínhamos Começado Desde dia A fazer isso Sabe Mas nós temos Aqui Nós já temos Duzentos de gás Podemos pegar O contrato rápido Vamos ver Seiscentos Agora sim Perder produtos Ué Por que Que eu não posso Ah não Aquilo ali é outro Perdão Aquilo ali é outro Ah Agora precisamos De um cinema Para melhorar Pelo menos O Os nossos funcionários Cuidados com os funcionários Mas nós não temos dinheiro Né Mas tudo bem Armazenamento Armazenamento Porque armazenamento É importante E nós também Não temos armazenamento Que tem que comprar As pesquisas Então deixa quieto Por enquanto Vamos Num cinema Pequeno Perto das casas Ótimo Terminado Diariamente Agora vamos Contratar Alguém Que Tenha Entretenimento Puts Tuado Mas vamos lá Pelo menos O cara é barato Pronto O que eu não entendi É o seguinte Não Não tem esse negócio De turno da noite Não Turno de dia Não Ele tem que trabalhar No turno da noite Que é quando os funcionários Não estão trabalhando No turno de dia Hum Entendi Entendi Tá certíssimo Beleza Óleo cru Contratos rápidos Isso aqui é combustível F de fuel Né É Gasolina não Isso aqui não Os contratos Beleza Estão tranquilos Estamos ganhando Uma boa grana Cadê Pesquisas Não Quarto simples Não Academia Funcionários Não Produção de óleo Módulo econômico Gerador gás médio Produzindo energia elétrica Usando a mesma quantidade de gás Que um gerador pequeno Mas tá mil Estrava Usina química Pequena De recipientes Lubrificantes É Eu quero O armazenamento Mais amplo Filtro duplo Duplo moderno Ah Precisamos purificar Águas Mas apesar que ainda tem Bastante Então É estranho Eu sei Precisamos de manutenção Também Mas Ele é um É um puzzle Tá Ele é um puzzle Gente Não tem muito Fazendo Tem muito O que fazer Já dou De gás Pequeno Conectores Não tem nada Aqui É Ah É porque Eu não tenho blocos De construção Oh meu Deus Eu não quero expedição Eu quero pedir produtos Eu tenho Nós temos Um armazenamento Para 200 Então me dá 180 Tá ótimo Total 1.900 Ixi Tá E traz aí É Comparando a Quando ele lançou É a mesma coisa Tá É a mesma coisa Mas não é ruim não A única coisa assim Que de novo Eu não gosto É que ele Ele trabalha por estágios Né E eu não gosto disso Eu jogava lá No No Leakon Cetai Com 3 Lá Eu até achei legal Mas Putz Aqui Cara É estranho E outra Geralmente O jogo Tycoon Ele permite Até que você Peraí Deixa eu Tá Ele permite Até que você Você tem Uma certa Ele permite Que você Tem uma certa liberdade Mas assim Esse jogo Não me leve a mal O problema É que a plataforma É muito pequena É muito pequena Ah mas porque na vida Não Então Muito pequena Para você construir Então assim Nós temos A cozinha A cozinha O armazenamento Os Os outros Armazenamentos A refinaria Aí nós temos Geradores Nós temos O quarto Nós temos O cinema Aí nós temos Onde eles comem E por exemplo Precisamos do prédio De manutenção Ok Vai lá Não temos dinheiro Eu acho que para Prédio de manutenção Não porque nós nos liberamos Estamos de dinheiro Então precisamos fechar contrato Tudo bem Nós temos Gás Temos Então beleza Vamos fechar negócio Por mil Combustível Beleza Nós temos E Não Nós vendemos gasolina Perdão Aí nós vamos vir aqui Não temos Recipientes de construção Nós temos zero Para poder construir O que repara Assim Ele é legal Mas Não é nem o estilo A forma de jogo dele Não me chamou a atenção Eu achei muito legal O que ele faz Que você tem Uma certa refinaria E outras coisas Mas assim É Putz Não achei Tudo isso não Tá Eu acho que ele pode Pode vir a se tornar Muito legal Você pode talvez Construir outras Outras plataformas Não sei Construção pró Não disponível Nesse cenário Aumenta eficiência Módulo de nanotecnologia Armazenamento mais amplo Talvez você nem construa mais Mas você apenas Vai atualizando Não tem sentido O tanto que ele tem aqui É assim Ele é muito limitado Não achei muito legal Nesse quesito Não Ele é muito 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 limitado Infelizmente Eu acho que deveria ter Uma plataforma maior Talvez você possa aumentar Depois Mas é legal Vale a pena Provavelmente Ele dá os 37 reais Tá Básicos Do Que a Steam Faz a conversão Que seria 20 dólares Mas é interessante Mas beleza pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtida, compartilhada Em inscrição ao canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários Que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Live todos os dias Na Twitch Na Toro Fox Made Descrições Todos os links Estão na descrição Novamente Muito obrigado a todos E até a próxima